A Polícia Federal divulgou uma lista com 26 nomes de integrantes da facção Família do Norte procurados na Operação La Muralha e os detalhes você confere com Priscila Gama. É isso mesmo, na lista dos procurados aparecem 26 nomes de criminosos suspeitos de envolvimento com lavagem de dinheiro, corrupção, homicídio, sequestro e outros crimes. Entre os procurados estão o João Branco, o irmão dele, Manuel Pinto Carioca, o filho de Zé Roberto, Luciano Barbosa e o irmão de Zé Roberto, o Clóvis Fernandes. De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, os suspeitos são integrantes da facção criminosa Família do Norte, liderada pelo narcotraficante Zé Roberto. Informações que possam ajudar a Polícia Federal a localizar e prender os suspeitos podem ser repassadas por meio dos telefones 3655-1614 ou 3655-1619. A identidade será mantida em sigilo. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada Priscila. Um homem foi preso suspeito de estuprar duas mulheres aqui na capital. Segundo a polícia, ele ameaçava as vítimas com um revólver. Gustavo Bezerra Veloso foi indiciado por estupro. Ele foi preso em Petrópolis, zona sul de Manaus, em cumprimento ao mandado de prisão. É uma ação integrada em conjunta de combate ao crime, a qualquer tipo de crime, principalmente esse, que é violência contra a mulher. Segundo a polícia, ele é suspeito de estuprar duas mulheres, uma de 52 e outra de 19 anos. Gustavo se aproximava das vítimas, ganhava a confiança e logo depois as ameaçava com um revólver e estuprava. No primeiro caso, o estupro aconteceu no dia 26 de outubro e 21 dias após o crime ocorrido, esse autor foi apresentado na delegacia da mulher, mas não estava mais na situação de flagrância e nem tampouco havia uma representação por prisão preventiva dele. A partir daí foi expedido o mandado de prisão preventiva, o DRCO fez a representação e foi expedido e nós começamos a investigar já para a captura desse autor após o reconhecimento da vítima. Gustavo Bezerra já vinha sendo investigado desde outubro pela delegacia da mulher, mas respondia em liberdade. Ele conversava com ela, utilizava até mesmo o par do senhor, dizia assim, par do senhor para poder iludir a vítima, ah, essa pessoa é uma pessoa confiável, entendeu? E em cima disso o ato final dele era conduzir para uma casa abandonada e realizar o delito. O suspeito não resistiu à prisão e negou os crimes. A polícia acredita que outras vítimas ainda devem ser identificadas. A polícia reativou o patrulhamento Cosme e Damião para reforçar o policiamento no centro da capital. O objetivo é inibir crimes de roubos e furtos que aumentam nessa época do ano. A Adriana anda sempre preocupada pelo centro da cidade. A polícia tem que encontrar uma forma de facilitar a vida do cidadão, porque nós estamos nos sentindo presos. Eles estão soltos e nós aqui estamos presos. O aumento da criminalidade também tem deixado a Elaine em alerta, principalmente quando vai ao centro com a família. Ninguém pode mais nem sair de casa, mano. Não tem mais segurança andando fora de casa não, porque está muito perigoso mesmo. O fim de ano é o período em que a polícia militar registra aumento de até 46% da criminalidade nesta área da cidade. Na tentativa de diminuir esse índice, o patrulhamento Cosme e Damião, que tinha sido desativado há cinco anos, vai reforçar o policiamento. A ideia é elevar a sensação de segurança para quem visita a área central da cidade. 161 policiais divididos em duplas vão se revezar em patrulhamentos para tentar evitar crimes de roubos e furtos no maior centro comercial de Manaus. Com a responsabilidade de estar nas áreas comerciais, nesse momento agora, colocando a dupla, orientando e formando e fazendo o chamado policiamento preventivo. O patrulhamento Cosme e Damião deve ser estendido para toda a capital no próximo ano. No fim da tarde de hoje, um acidente deixou uma pessoa morta na avenida Jacira Reis, no São Jorge, zona oeste da capital. A vítima era sargento. O condutor da moto ficou em estado de choque. O acidente aconteceu às quatro e meia da tarde. A passageira Linda Maria Montenegro, sargento da 12ª região, foi parar embaixo desta carreta. Tanto o condutor quanto a passageira da motocicleta vinha transitando pela avenida São Jorge e, adentrando a Jacira Reis, sentido Amazonas Shopping, ele derrapou com a motocicleta na curva e caiu. Nisso que houve a queda, a passageira ao mesmo tempo vinha transitando também uma carreta, aí a carreta veio a passar por cima dela. E ela não estava de capacete. Não deu para fazer nada. Se eu freasse, ainda esbagaçava mais a mulher. Porque ela já estava debaixo, ela já tinha sumido debaixo do primeiro eixo. Por causa do acidente, a avenida foi interditada e o trânsito desviado. O caso foi registrado no 19º DIP. A microcefalia em bebês causada pelo zika vírus e transmitida pela mãe na gravidez, tem deixado muitas mulheres em estado de alerta aqui no Amazonas. Aos sete meses, Karine está à espera de Beatriz. Mãe coruja desde cedo, ela se preocupa com os riscos da gravidez. Principalmente com as últimas notícias, quando o Ministério da Saúde confirmou que o zika vírus, transmitido pelo mesmo mosquito da dengue e febre chikungunya, pode causar em bebês a microcefalia. Tem que se prevenir em caso de, como aqui em Manaus, o índice não está alto, mas tem que se prevenir além dos vizinhos, em casa também. Karine está certa, porque as mães que contraíram o vírus podem transmitir a doença para a criança até os oito meses de gravidez. Em média, o tamanho normal do cérebro para um recém-nascido é de 33 centímetros. Menor que isso, já é apontada a microcefalia. Isso acontece porque os ossos da cabeça, que ao nascimento estão separados, se unem muito cedo, impedindo o crescimento normal do cérebro. As crianças com microcefalia podem ter graves consequências, como atraso mental, déficit intelectual, paralisia, convulsões, epilepsia, autismo e rigidez dos músculos. Precisamos tomar conta e prestar atenção, principalmente zika, toxoplasmose e citomegalovírus, que são patologias que estão muito próximas e as três levam a microcefalia e elas se parecem demais. Então, para que a gente não comece a criar pânico na população sem necessidade. E fazer com que aquelas mães que já têm um filho com um ano, dois anos, que têm microcefalia, que ela não fique preocupada que o filho dela pegou zika. Essa microcefalia provavelmente é de outra causa. No Nordeste, já são 400 casos de microcefalia ocasionados pelo zika. Mas, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, apenas um caso do zika vírus foi confirmado aqui no Amazonas. A paciente é uma mulher de 57 anos e ela não está grávida. A preocupação com as doenças que causam a microcefalia, principalmente o vírus zika, tem redobrado a atenção dos órgãos de saúde. Mesmo aqui no Estado não tendo nenhum caso registrado, os obstetras alertam o perigo. Percebemos a preocupação grande dessas grávidas, principalmente aquelas que estão no primeiro trimestre, que descobriram agora a gravidez. E elas se preocupam com a questão do local onde moram, da questão da água, a questão de uso de repelente. Então, nós temos orientado que elas realmente procurem evitar viagens para locais endêmicos, como, por exemplo, a região do Nordeste e Sudoeste, ali na parte de Vila Velha, no Espírito Santo, em Vitória, e procurem ter os cuidados necessários que a gente já tinha com relação à dengue. Lucilene é do grupo de risco. Está com três meses de gravidez. E ela, mais do que nunca, sabe dos cuidados. A jovem é enfermeira aqui no Instituto Dona Lindu e cuida não só da saúde do filho, mas das crianças que vão nascer. A gente usa calças compridas, né, de mangas longas também, as camisas, passa bastante repelente. E a gente até o sétimo mês corre o risco, né, de ter essa nova doença, que é a que vem acometer o bebê da gente. Por hoje é só, mas amanhã tem Jornal em Tempo às 18h15. Você não pode perder. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.